Música Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta Vai te fuder, vai se fuder Vai pra casa do caralho, hein Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no teu cu, porra Vou atender sua ligação na casa do caralho, porra Ó, vou te caçar nessa porra Aonde que eu te vi tu vai ganhar duas destruções Vai tomar no teu cu Mandando vagabundo pra casa do caralho